Salve rapaziada aqui, curte o joga mais 10, CR7 impressionou e deixou os árabes de boca aberta em um jogaço do Al Nasser rapaziada, bora pro vídeo É rapaziada, CR7 destruindo lá no futebol da Arábia Saudita hein, e logo no começo do jogo aí já sofreu uma falta pesada mano No lance seguinte já metendo um golaço aí ó, se liga mano, se ele faz esse gol, é que esse aqui ele tava impedido, senão já era outro golaço mano E aqui você vê que ele tá focadaço, mano, ele acha que ele vai bater os mil gols sim Mais um lance aí ó, quase gol, CR7 novamente E essa dupla dele do Anderson Thaliska aí cara, tem dado muito certo meu E esse aqui foi o lance do gol do CR7, um golaço aí, primeiro gol, comemoração CR7 felizasso aí mano Ó, e eu acho que foi mal ainda, não pegou? Pegou não, passou bem no cantinho, golaço do CR7 Você vê a torcida lá do 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 futebol árabe, ela é idolatrada pelo CR7 cara Jano Ronaldo jogando demais em busca aí mesmo com 38 anos, tá detonando lá Tudo bem que o futebol não é tão, ela é lá essas coisas, mas mesmo assim, lá só tem craque A torcida aí felizona e tal Os caras metem, olha onde que tá o goleiro o cara Golaço que o CR7 meteu lá no, 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 no futebol árabe meu Tá, o cara tá destruindo, ó Ó, ó na onde a bola morreu Madeira Golaço Ó, o cara falando, meteu dois gols esse CR7 Agora serve, pô, golaço Tinha nem como, morreu no gol cara, tinha nem como Olha isso aí, por outro ângulo Golaço, golaço Teve alguns torcedores que filmaram também no exato momento Uma bola dividida, ó, o gol por outro ângulo Madeira, golaço, cara Que isso E aqui é a comemoração do do CR7 clássica, né Uh, olha lá Comemoração com a torcida dos jogadores E olha o exato momento que ele bateu na bola Olha, só um tapa É louco, jogando demais Imagina o Neymar, meu Também nesse aí E aqui os lances da partida Socorro uma falta aí pesada Mas não deu nada o CR7 Cara, e aqui um cara que Se a torcida do Botafogo ver ele Fica pé da vida, cara Sim, esse cara se chama Luiz Castro, cara A torcida do Botafogo aí Que fogão que perdeu ontem Bora lá E ele conversando novamente aí com o Luiz Castro Essa dupla aí deu muito bem aí no Alnasser, rapaziada Muito bem mesmo A torcida do Alnasser, mano Meu, qual a melhor coisa que aconteceu pro futebol árabe Ter esses ídolos lá Tudo bem que o Neymar e outros jogadores não vêm jogando O CR7 é mais destacado aí Vamos supor aí Mesmo assim, ó, destruindo Que me abraçou a ideia do CR7